Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Darn it! Ouch! OUCH! We're just kids. Alright then! This is the end! You... Jump! Go, go, go! Go, Tanks in the house! You're too easy! I'll beat you up in an instant! We... We... You're... Gah! Super... Gah! Playtime is over! Hey! You are! You thought I was serious? You're dangerous! Oh! H You have any... No, could you hurt me? O que é isso? Não! 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 Eu acho que não vou embora! O que é isso? O que é isso? Gotec! Você não tem um movimento para acabar com isso? Eu tenho certeza! Desculpe que você está esperando! Sim! 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 Desculpe! Desculpe que você está indo para acabar com os inimigos! Você está indo para acabar com os inimigos! Eu vou fazer isso! A 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 Tens A CIDADE NO BRASIL 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 Oh! Tchow! Oh! Você é o primeiro que fizer esse jogo! Você é o primeiro que fizer esse jogo! Jovem, você é o primeiro que fizer esse jogo! Eu não sei... Tchau, tchau. 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 Tchau, trunks. Tchau. 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 Pronto! Ei, você! Se você achou que eu era sério, você é morto! Ow! Ata-tá-tá! 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 E aí, você achou que eu tinha feito! Ata-tá-tá-tá! O que é isso? O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou deixar você, Gautengs! Ops! Mr. Piccolo está morto! Ops! Agora eu estou muito louco! Eu não vou deixar você ir! Ops! Isso é isso! Ops! 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 Gai, gai, gai! Ops! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!